Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Fui lá no mercado, comprei aqui esse maracujá porque é maravilhoso. É meu suco preferido de maracujá. E aí, qual é o seu suco preferido aí de fruta natural? Me conta aqui nos comentários. Fiquei curiosa para saber. O maracujá, gente, ele é tão gostoso e além disso traz tanto benefício para a nossa saúde por ser rica em vitaminas do complexo B e C, responsável pela manutenção da nossa saúde mental e emocional. Sem falar, né, gente, que aqueles dias que você está estressado, o maracujá vai te ajudar a acalmar. Isso porque ele é um excelente calmante natural. Ele ajuda também pessoas a dormir, pessoas que estão com sono e não conseguem dormir. Fica com insônia durante a noite. O maracujá é muito bom, gente. Ele é um excelente calmante. Vai fazer você dormir e relaxar. E sem falar também, né, que o maracujá, ele vai ajudar a melhorar a nossa digestão. Sabe aquelas vezes, né, que você come uma comida e fica aí com digestão? Gente, o suco do maracujá, ele é muito bom para ajudar aí a melhorar a digestão. Isso porque ele tem um grande teor alto aí de água, ideal para melhorar a digestão e também estimular a digestiva. Isso porque, através das enzimas que aumenta a quantidade de sucos gráficos no nosso organismo, ele produz aí no estômago, né, por isso é conhecido por aliviar muitas doenças gástricas. E você pode consumir o maracujá de diversas maneiras. Pode fazer um mousse, você pode fazer um suco, né. É tão gostoso o suco do maracujá, bem geladinho, nesse calor do verão. Aqui na minha cidade está muito quente. E aí, na sua cidade está fazendo tanto calor assim e o suco de maracujá cai muito bem. Sem falar que vai ajudar também a melhorar a saúde dos olhos. Isso mesmo, olha só que legal, né, pessoal. Ajuda a melhorar a saúde dos nossos olhos. Isso porque ela tem uma grande quantidade de antioxidantes, como a vitamina A, a vitamina C e também os flavonoides. E esses nutrientes protegem os nossos olhos aí dos danos causados por radicais livres. E aí, cuida também das membranas e mucosas que compõem. E vai ajudar também a regular a pressão sanguínea, devido ao teor de potássio e o baixo teor de sódio do maracujá. Ele é um alimento altamente eficaz aí na proteção contra a pressão alta. Então, você já fica ligado. Para você que sofre aí com a pressão alta, ele é um excelente aliado. E vai ajudar também a melhorar também o bom humor. A fruta, né, do maracujá, ela é muito boa, gente. Para melhorar o humor, né, tirar o estresse, deixar você mais relaxado. Você vai dormir melhor. Porque é muito bom poder dormir bem durante a noite, né. Ter uma qualidade aí de sono, né, de vida mais saudável. Então, você faz aí a utilização, né, do maracujá no suco. Do jeito que você quiser, que você vai amar. É muito bom. E é isso, pessoal. Já vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo.